Galera, não tem jeito. Eu não sei se são todos os boxers, mas o Bred é um caçador nato. Passa o dia inteiro caçando. Olha só, já destruiu todas essas plantas. O que deve ter embaixo, gente? Uma lagartixa, um calanguinho, alguma coisa. Olha, já está cheirando lá a raiz do pândanos. Está vendo ali? Aqui é o meu pergolado de sete léguas. Aqui, a flor das sete léguas. Olha que bonita. Esse aqui é um pergolado de sete léguas. Olha a grossura das sete léguas, gente. Olha a grossura do caule das sete léguas. Aí eu fiz aqui um jardinzinho, coloquei várias plantas aqui. Está para fazer aí embaixo nessa sombra. O Bred acabou com tudo, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Bred acabou com tudo. E ele é caçador, está caçando. Olha, vou instigar ele. Bred, tem gato aí, hein? Um gato! Olha como é que ele fica, gente. Tem um gato aí, será? Ih, neném! Cheira! Cheira aí! Agora ferrou. Agora não sai daí, gente. Caça! Caça, 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 caça. É um caçador. Tá? Um cachorro espetacular para caçar. Nunca! Eu tive uma fila antes do Bred. Ela era caçadora também, mas o Bred, gente, ele é campeão de caça. Caramba! Não sobra nada aqui em casa. Não tem um calango, não tem uma lagartixa. Né, Bred? Cadê você? Garotão, caçador. Então, galera, se você tem um sítio, quer ter um animal que caça tudo. Eu não posso confirmar se todos os boxers são assim. Mas o Bred é só falar para ele. Ó, Bred, caça aí, caça aí, caça aí. Gente, é só fazer isso e não sobra um bicho aqui em casa. Agora ele entrou no canil. Lá dentro tem o filtro dos peixes. Dá para ver ele que ele está cheirando. Lá dentro aqui não dá para ver. Ele está cheirando, ver se tem algum bicho. Rato aqui em casa, esquece. Esquece. Zero chance de ter rato aqui em casa. Zero chance de ter qualquer tipo de animal com Bred aqui embaixo, gente. Nada. Borboleta, passarinho, calango, tudo. Lindo, né, gente? Eu acho essa raça linda, forte. E ele está aí, caçando. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ó, já está cheirando lá embaixo de novo, ó. Ó, ele está cheirando. E ele vai voltar para lá porque a vida dele é caçar. Ele está ali, deve ter algum calango escondido aí fazendo barulho. Isso deixa ele alucinado, querendo saber cadê o bicho. Ele não vai sossegar. Ó, ele está cheirando agora. Só cheirando, ó. Uma vez ele já tinha um calango aqui dentro, morando aqui dentro da raiz do pergolado. Ele quase matou o pândanos inteiro. Agora está fazendo um xixi ali. Delimitando o seu terreno. E aí, ó, ele vai voltar a caça para ver se ele acha o tal do coitado do calango que deve estar ali dentro. Um calanguinho pequenininho. E ele vai destruir tudo isso aí até achar o bicho. Olha lá. Ele joga o bafo dele. Parece que volta um cheiro. E aí ele descobre se o bicho está ali ou não. Impressionante, gente. Impressionante a capacidade de caça que esse meu boxer tem. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, se você tem um terreno grande, tem um quintal, tem medo de bicho, olha, com o boxer no seu quintal não vai sobrar nada. Nada. O bicho passa o dia inteiro caçando. Aqui em casa eu posso descer, não tenho preocupação com animal nenhum. Zero. Porque esse boxer meu é muito caçador. Nossa Senhora. Galera, grande abraço. Tamo junto. Tchau.